Muita gritaria! Todo esse barulho seria por causa de uma inspeção que os agentes de segurança educacional fizeram dentro da unidade. No primeiro momento, cinco chuchos foram encontrados. Assim que fizeram buscas na ala E, o menor estranhou o colega e tentou matá-lo. Houve uma tentativa de homicídio no mesmo espaço que tentaram uma fuga essa noite. Ele está todo espancado lá dentro e aí já chamou a equipe SAMU para dar atendimento para ele. Manhã tumultuada depois que o Ministério Público de Goiás cancelou a visita que faria ao Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASI. E tudo isso aconteceu depois que os agentes encontraram um cadeado estourado. O que deu a entender que uma nova fuga estaria programada. Com isso, o Ministério Público transferiu para essa quinta-feira a expensão que faria. Essa revista é feita sempre uma vez por mês ou quando acontece fuga, motivo de risco. Fuga, rebeliões ou amortinamento. Na última terça-feira, 14 menores se renderam e torturaram três agentes com esses ferros, enquanto eram obrigados a abrir as portas. Os infratores roubaram 200 reais e um par de tênis de um dos servidores. Onze conseguiram fugir e até agora nenhum foi recapturado. No momento da fuga, tinham 140 adolescentes e quatro agentes fazendo a segurança. Os agentes continuam reclamando da falta de segurança e da estrutura inadequada para continuar trabalhando. Desde dezembro de 2017 que nós estamos sem segurança total para trabalhar. Estamos fazendo o que podemos fazer com esse efetivo abaixo que a gente está de servidores. E nós estamos fazendo o máximo para garantir o mínimo que eles têm direito. Nós estamos fazendo o máximo que ele próprio não desempenhar. Nós estamos fazendo o mínimo de membro.